O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participou de uma audiência pública no Senado que discute os impactos das queimadas no Pantanal. Entre janeiro e outubro, foram quase 4 milhões de hectares de áreas devastadas pelo fogo no Pantanal, 26% do bioma. 5.300 focos de incêndios foram registrados somente neste último mês, mesmo com a chegada das chuvas. As primeiras chuvas começaram a cair, principalmente no Pantanal de Mato Grosso, e já trouxeram um grande alívio para os moradores e equipes que estão no combate às chamas. Mas não é hora de pensar que o problema acabou, todos sabem disso. Por isso, os incêndios continuam sendo uma ameaça. A estiagem severa no Pantanal foi apontada pelo ministro do Meio Ambiente como a principal causa dos incêndios. A região enfrenta a maior seca dos últimos 47 anos. Em ação emergencial, o governo liberou mais de 14 milhões de reais para o combate às chamas. Enviou também homens da Força Nacional e aumentou em 3 mil o número de brigadistas contratados. E para evitar que queimadas de grandes proporções voltem a acontecer, Ricardo Salles apontou algumas saídas. Há medidas que nós podemos e continuaremos fazendo para não só prevenir e para isso fazer os aceros, permitir a criação de gado no Pantanal como forma de reduzir a massa orgânica, permitir que seja feita a queima controlada, o uso do fogo frio. O governo também trabalha para dar mais celeridade nos julgamentos dos crimes ambientais. Os processos, a geração do agendamento dessa audiência de conciliação feita de maneira eletrônica vai aumentar muito o resultado. Nós temos a expectativa de que a partir do mês que vem se reiniciem as audiências de conciliação e se dê vazão a esses processos que, no modelo anterior, repito, demoravam 5, 6 anos para serem concluídos.